Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, tenha um excelente dia de hoje. E no nosso programa nós vamos falar sobre o mercado do boi gordo, vamos falar também sobre as exportações da carne bovina que caíram lá no Mato Grosso, vamos falar sobre o mercado da carne suína e você não pode perder uma reportagem sobre uma fazenda que confina bois 365 dias por ano. O programa Agro Negócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o mercado do boi gordo. O mercado físico do boi gordo registrou preços predominantemente mais altos agora na última sexta-feira, dia 17. E segundo o analista das safras e mercado, Fernando Henrique Iglesias, a retomada das buscas por animais padrão China é o grande fator para justificar este movimento, enquanto os frigoríficos exportadores passaram a ampliar a capacidade de abate. A prioridade ainda é escoar a carne que estava estocada, aguardando o certificado internacional de exportação e a logística segue como um relevante foco de atenção. Os pecuaristas, por sua vez, adotam uma postura de retração, considerando a expectativa de preços mais altas no curto prazo. Segundo as safras e mercado, as escalas de abate pouco avançaram agora desde a última quarta-feira, quando houve a confirmação da retomada das compras chinesas. O mercado atacadista deve encerrar agora a semana apresentando preços acomodados. A tendência de curto prazo ainda remete a pouco espaço para reajustes daqui até a virada do ano. E agora vamos comentar sobre os preços da soja que caíram na maior parte do mês de novembro. Mesmo em período de entre safra, os preços da soja caíram na maior parte do mês, principalmente mês de novembro. A pressão veio da necessidade de liberar estoques para a chegada da nova safra, que pode ser recorde e também das condições climáticas favoráveis na maior parte do Brasil. De outubro para novembro, o indicador Exalc, BMF Bovespa, Ele, lá em Paranaguá, no Paraná, caiu 3,1% e manteve uma média de R$ 165,79 por saca de 60 quilos agora no último mês. Porém, na comparação com o mês de novembro do ano passado, houve um leve avanço de 0,5% em termos nominais. O indicador CPEA Exalc Paraná teve média de R$ 162,38, uma saca de 60 quilos em novembro, uma baixa de 3,5% quando a gente compara mensalmente falando, e de 1,3% na comparação anual. Na média das regiões acompanhadas pelo CPEA, entre outubro e novembro, o recuo foi de 3,6% no mercado de lotes e 2,7% no mercado balcão. Na comparação anual, houve queda de 3,2% no mercado de lotes, mas alta de 3,3% no mercado balcão. E com isso, a Bolsa de Chicago teve o primeiro vencimento da soja para janeiro, um avanço de 0,6% de outubro para novembro, e bateu na casa de 27 dólares e 27 centos por saca. Isso agora já no último mês que é novembro. E agora você vai acompanhar uma reportagem sobre confinamento. Lá na fazenda Califórnia, onde nós fizemos essa reportagem, eles confinam bovinos durante 365 dias por ano. Um tipo de manejo que, associado à integração lavoura-pecuária, permite o pecuarista engordar boi o ano todo, que em confinamento tradicional ou então em tipe, que é terminação intensiva a pasto. Confira. Nós vamos falar do manejo de uma fazenda que tem a prática de confinar 365 dias por ano. Mas para chegar a esse objetivo de engorda de bovinos, muita coisa aconteceu na fazenda Califórnia, lá no município de Montes Claros de Goiás. A fazenda tinha 2 mil hectares de pasto totalmente degradados, ou seja, 500 alqueires sem condições de colocar uma unidade animal por hectare. Portanto, uma fazenda voltada exclusivamente para a pecuária de corte, porém improdutiva. No ano de 2010, 2011, o proprietário resolveu repaginar a propriedade e deu uma guinada de 360 graus. Começou a dividir a fazenda em áreas menores e entrou com um plantio de soja e foi aí que as coisas começaram a dar certo, as coisas começaram a mudar. Ele entrou com a integração lavoura-pecuária. E foi, basicamente, a salvação da propriedade. Faz oito anos que nós estamos fazendo a integração, né? E estava muito degradado esse chão há oito anos atrás, né? Então, o início foi para melhorar a pastagem. Melhorou muito o número de animal por hectare aqui dentro da fazenda. E a produção de soja também está sendo satisfatória, né? Mais de 70 sacos por hectare, né? O ano passado, a média da fazenda ficou em 74,5 por hectare, né? E não podemos cramar que está tão bonito quanto o ano passado, né? Bom, além de uma alta produção, produtividade da soja, nós vamos ter um pasto formadinho aqui de capimombaça. Com certeza, se Deus quiser. E o senhor tem uma previsão de lotação animal? Quantos animais vocês vão colocar logo que terminar a colheita? Na média de 15 bezerros por hectare. Nossa, mas 15 bezerros por hectare é uma lotação muito alta. Esse capim suporta, essa área suporta isso? No início suporta, né, Antônio? Pelo investimento que foi feito, né, de adubação, né? Nós preparamos para isso, né? Que nós fizemos fosfatagem na área, né? Gessagem, né? Então, isso vai suportar no início, né? Depois, conforme vai passando o tempo, nós vamos tirando, né? É, e outro que os animais também vão crescendo e a coisa vai aumentando um pouco. Mas, a princípio, a lotação de bezerros aqui de 15 cabeças por hectare. 15 cabeças por hectare. No início é isso aí. Quando a soja, ela chega na fase de loiramento, como eles falam lá na região, é feita a semeadura do capim. Na Califórnia, eles utilizam as variedades Mombassa ou Zuri. A semeadura é feita com a plantadeira da Ikeda. Isso aqui é um equipamento, é um trator, Valtra, que nós adaptamos aqui um sistema com a Ikeda aqui. Aí nós fizemos essa adaptação para colocar no trator para fazer a sobe-sameadura. A soja já está lourando. Já aí nós vamos fazer a sobe-sameadura do Zuri, 12 quilos por hectare, da semente Santa Fé. E para virar a pasta. Mas o que chama a atenção na fazenda Califórnia é a lotação animal 30 a 40 dias depois da colheita da soja, que chega a basicamente 15 bezerros por hectare. É isso mesmo. A gente coloca os bezerros lá em torno dos 10, 12 meses. E aí, na hora que eles estão com os 18 meses, eles já começam recebendo suplemento e logo eles vêm para o confinamento. Os que não são acabados no semi-confinamento, a pasta, eles vêm para o confinamento. E é acabado aqui, que é abatido nos seus 28 meses. Qual é o peso? A média de 500 a 530 quilos. Isso dá algo em torno aí de 20, 21 arrobas mais ou menos, né? É, mais ou menos isso. Então vocês têm conseguido aqui com esse tipo de manejo, plantando a soja, mais o capim, de maneira geral, é o Mombassa, né? Que vocês utilizam. E esses animais, eles são abatidos jovens e provavelmente entram aí até com uma classificação muito boa, né? É, nós temos o gado todo é rastreado. Aí tem a bonificação do Cota Hilton. Nós fazemos Cota Hilton também aqui na fazenda. Então ele tem essa bonificação da Cota Hilton também. Agora, falar em confinamento, é um negócio assim que tem que ser para profissional. E geralmente o confinamento, a margem de lucro é uma margem muito pequena. No caso de vocês, confinando 365 dias por ano, dá algum resultado positivo? Ah, dá um resultado positivo. Hoje tudo, a margem de lucro é muito pequena. Então por isso que a gente tem que fazer várias atividades, fazer a coisa certinha para ter uma margem de lucro melhorzinha. Bom, um fato interessante é que a silagem que esses animais estão comendo, vem lá do plantio do capim com a soja, ou melhor, da soja com o capim. E esse capim que é utilizado, o Mombassa, eles têm uma área aqui reservada justamente para fazer o silo do capim Mombassa, para depois servir aqui para os animais. Qual que é a área desse capim Mombassa que vocês têm? Nós temos 200 hectares de Mombassa. Tá, e quantos cortes são permitidos fazer por ano? Dois cortes. Foi um ano bom de chuva, consegue fazer até três, mas... Vocês estão obtendo o que, cada corte desse? Gira em torno de 30, 35. 30, 35 toneladas por hectare. Agora, cada corte desse que vocês fazem, vocês entram com alguma adubação, alguma correção? Entramos, sim. Aí a gente faz as análises do solo, e aí a gente, conforme o agrônomo recomenda, a gente entra. É ureia, é um 20-020, o que for necessário, o que pedir na análise. A Fazenda Califórnia, para chegar no ponto que chegou, desses 10 mil animais confinados, e uma pastagem de altíssimo nível, muito bem conduzida, essa fazenda chegou num determinado ponto, ela tinha duas coisas a fazer. Na verdade, três. Ou vendia fazenda, ou arrendava, ou tocava o negócio, como deveria ser tocado, dentro da tecnologia, fazendo a integração, lavoura, pecuária. Todo ano nós plantamos 500 hectares de soja, e isso vai fazendo rotação na fazenda, né? A cada dois anos a gente muda ela de área, de local. E basicamente a fazenda hoje, toda ela, está basicamente recuperada? Toda recuperada. Um pasto com rotação animal muito alta? Muito alta, assim, não digo muito alta, né? Temos aí 8 por hectare. Poxa vida, 8 por hectare, é, não é muito alta. Dentro de um país onde a média não chega a 1, eles estão conseguindo apenas 8 unidades animal por hectare, fazendo integração, lavoura, pecuária. Ou seja, plantando soja com capim. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre as exportações de carne bovina, que caíram lá no Mato Grosso, e vamos falar também sobre o mercado da carne suína. É um minutinho só, nós voltamos já. Começar 2022 com 5 mil reais no bolso, parece um sonho? Então pode acordar, porque só a melhor rádio tem a promoção poupança premiada 99,5 FM, com sorteio de um cartão de débito no valor de 5 mil reais. Isso mesmo, 5 mil reais, pra você gastar como quiser. Acesse o site da rádio e saiba como participar. Promoção, poupança premiada 99,5 FM. 25 anos ao seu lado. Oferecimento, aqui tem qualidade e economia. Eletro som, preço é o mínimo que a gente faz. A maior cobertura 4G do Brasil. Rede Team, pode contar. TV Serra Dourada, a TV do seu tempo. O tempo todo com você. O tempo todo com você. Ser mãe de um bebê é também conhecer um amor incondicional. É ter sono leve, pálpebras pesadas. É amamentar, cuidar, preocupar, suspirar. E depois de tudo isso, mesmo durante a pandemia, ainda ajudar outras mães com bebês prematuros em UTIs neonatais e que precisam de leite materno para se recuperar. Esse agradecimento é pra você, que doa esperança. Se você pode, doe leite materno. Qualquer quantidade doada faz toda a diferença. O hemocentro coordenador estadual de Goiás, professor Nyon Albernaz, necessita de doadores de sangue O e A negativo. As doações podem ser realizadas de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 12 horas, mediante agendamento pelo telefone 0800 642 0457 ou pelo site agenda.hemocentro.org.br. O que desejo? Fala, você é cantora. Cantora? Ah, você canta? Não, você canta. E pra ajudar a pagar a cama que lhe satisfaz. Vai deixar o cabelo. Vamos lá. Programa do Ratinho. Agronegócio. Oferecimento Lumage. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos falar sobre as exportações de carne bovina, que caíram principalmente lá no Mato Grosso. As exportações de carne bovina do Mato Grosso, elas recuaram pelo segundo mês consecutivo e o volume caiu para 22.900 toneladas em equivalente carcaça agora no mês de novembro. E com a barreira ainda imposta pela China, as compras do país asiático novamente reduziram 70% em relação ao mês passado, que foi outubro, o volume total de 2.500 toneladas em equivalente carcaça. E essa forte queda, ela puxou para baixo a quantidade total exportada do Estado, que foi na casa de 11%. No entanto, outros países que compõem a União Europeia e o Oriente Médio registraram uma alta de 5%. Para a União Europeia, 9%. Ante o mês de outubro, o cenário comum de ocorrer no último trimestre do ano era aumento, mas aconteceu o contrário. Além disso, os Estados Unidos aumentaram as suas compras aproximadamente 50% no mesmo comparativo mensal e tem se tornado um grande polo consumidor, já que no acumulado de janeiro a novembro deste ano aumentaram em quase oito vezes os seus embarques de carne bovina brasileira. Bom, e agora eu vou falar sobre a carne suína. A carne suína, ela continua sendo a grande estrela do Brasil no comércio exterior pelo terceiro ano seguido. E essa proteína brasileira, ela irá bater um novo recorde em exportação que neste ano fechará em algo em torno aí próximo a 1 milhão 150 mil toneladas. Um crescimento de 12% em relação ao ano passado. A receita cambial também terá um valor recorde neste ano, impulsionada principalmente pela desvalorização do real frente ao dólar, sem uma estimativa ainda para o ano todo no acumulado de entre janeiro e outubro de 2021. O montante já figura em 2,2 milhões de dólares, o que representa cerca de 21,5% acima de igual período do ano passado. Em 2020, o desempenho do setor exportador de carne suína foi algo próximo a 30% em relação a 2019 em termos de volume. Nesse ano, os 12%, mesmo que abaixo do ano passado, é comemorado pela indústria. E agora eu vou conversar com Carolina Chaveiro da Silva. Ela é nutricionista, especialista em nutrição esportiva e emagrecimento. E nós vamos falar de um tema interessante, principalmente para quem vai ganhar nenê. Nós vamos falar sobre a nutrição durante a gravidez. Carolina Chaveiro da Silva, muito bom dia. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa. E esse tema é interessante, porque tem muita gente grávida, principalmente pela primeira vez. Comecei o caso, né? Exatamente. E que vai falar sobre algumas orientações aí, principalmente para você que mora em propriedade rural. Se tiver grávida, presta atenção. Se não tiver, presta atenção do mesmo jeito, porque um dia poderá ficar. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. É justamente sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Muitas das vezes, cria-se um mito de que quando a pessoa, quando a mulher fica grávida, quando ela fica gestante, o ideal é você comer em dobro. E acaba sendo realmente um mito. Não é porque você está gerando uma vida que você precisa aumentar demasiadamente a quantidade de refeição ou o volume da refeição ao longo do dia. Caso isso aconteça, Antônio, a grávida pode gerar vários problemas, tanto para ela quanto o bebê. Como, por exemplo, uma pré-eclâmpsia, que é o aumento da pressão, principalmente na hora do parto. Uma diabetes gestacional. E a diabetes gestacional pode trazer danos para a mãe e para o bebê, gerando até a morte um ou do outro. Então, não há necessidade de praxe comer por dois. Acaba realmente sendo um mito. Principalmente no primeiro trimestre, Antônio. Então, aí até o terceiro, até o quarto mês, o ideal é que não ingira alguns alimentos. Algumas pessoas ficam muito preocupadas também na questão do ganho excessivo de peso, né? O ideal é a grávida aumentar um quilo a cada mês. Não passar disso. Lógico que nós temos alguns ponderamentos. Se a mulher ficar gestante e antes da gravidez ela tiver com baixo peso, até o término da gravidez, ela pode engordar 15 quilos. Se ela engravidar e ela tivesse com o peso normal, ela pode engordar de 10 até 12 quilos. E se ela já engravidar num processo que ela está em obesidade, ou seja, está em obesidade e mesmo assim ela engravidou, ela só pode engordar de 6 a 7 quilos até o final da gestação. Que acaba sendo realmente um pouquinho complicado, né? Porque se a gente for pegar somente o peso do bebê, mais o líquido amniótico, já é um peso muito grande. Em torno aí de um 4 a 5 quilos. Então, o ideal seria ela de peso em comida engordar apenas 3 quilos. Então, realmente tem que ter um cuidado muito grande. Agora, é um problema sério porque muitas mães ficam com medo de engordar, porque eu vou estragar meu corpo por causa disso, daquilo. E acaba não comendo direito e aí pega uma baita de uma anemia, né? Exatamente. E pode ser repassado também para o bebê ou o bebê nascer de muito baixo peso numa desnutrição. A gente fala, Antônio, que na gestação não é ideal você seguir uma dieta, ter restrições alimentares. Você tem que ter uma qualidade alimentar, mas a quantidade ela deve ser ajustada de acordo com a demanda, tanto sua quanto do bebê. E um ponto muito importante é que também no primeiro trimestre é necessário o uso do ácido fólico, que é o que vai formar realmente o tubo neural, a parte do sistema nervoso do bebê. Então, também é indicado onde o profissional ginecologista vai repassar para as mães aí nesse primeiro trimestre. Alimentos como, por exemplo, adoçante, ele não é de forma nenhuma permitido durante a gravidez. O adoçante, devido ao aspartame, ele pode causar aborto ou danos ao bebê. Então, mulheres, principalmente, que gostam de fazer muita dieta, de que consomem muito alimentos do tipo diet ou light, devem parar de consumir esses produtos devido a esse aspartame. Outros produtos que também devem ser evitados, principalmente no primeiro período dessa gestação, no primeiro trimestre, são os alimentos crus, devido à toxoplasmose. A toxoplasmose, ela pode pegar ou por contato direto com fezes de gato ou com gato, ou através de alimentos crus, como folhagens. Então, nesse primeiro trimestre, também é bom evitar, porque a toxoplasmose pode trazer danos também para o bebê como uma formação. Queijo branco tem a lisina e a listerina, que é uma substância que também deve ser evitada, porque pode causar uma formação. Um outro ponto muito importante, Antônia, é a questão da canela. Algumas pessoas falam que é abortivo, outras pessoas já permitem. Então, a canela, nesse período da gestação, não tem problema nenhum você consumi-la, desde que seja moderado. Então, vamos dizer aí, até 5 gramas ao longo do dia. Bom, é muita coisa, né? É muita coisa. A gente tem que lembrar que a gestação não é doença, né? É, mas tem que maneirar a barra, senão causa problema. Exatamente, tem que ter alguns pontos. Bebida alcoólica é zero. Do início ao final da gestação, inclusive na amamentação, também não é indicado o uso de bebida alcoólica. Cigarro, nem pensar, né? Cigarro, café, as mulheres que gostam muito de tomar café, o sugestivo é substituir o café tradicional pelo café descafeinado. Porque o problema do café, Antônia, é justamente a cafeína. Ele passa para a corrente sanguínea e o bebê pode ficar muito agitado. Principalmente no primeiro trimestre, onde está a formação realmente do bebê, na formação do coração, essa cafeína pode deixar o coração bem acelerado e ele ficar, nascer com algum distúrbio. Então, mulheres que gostam muito de café, substituam o café tradicional pelo café descafeinado ao longo do dia. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que é muito comum. Às vezes, a pessoa fala assim, a mulher está grávida. Amor, eu quero que você compre uma melancia, eu quero chupar melancia com manteiga. Porra, melancia com manteiga? Não é. Ou então beber guaraná com Coca-Cola, sabe? Tomar leite com pão e mortadela, uns trem maluco da cabeça. Isso é fato? É normal, realmente, durante esse período, Antônio, o paladar da mulher muda muito, principalmente a quantidade hormonal da progesterona. A progesterona é o hormônio feminino e, nesse período da gestação, aumenta demais. Então, é normal ter esses desejos. E, às vezes, são coisas que vêm na cabeça ou no paladar da gestante e é indicativo sim comer. Mas não é verdade que o bebê, caso ela não coma, não é verdade que o bebê vai nascer com a cara daquele alimento, né? Muita gente fala, às vezes, tem muita grávida que, às vezes, tem a vontade de comer tijolo. É normal, só não é indicado. Então, é bom, sim, fazer os desejos, só que os desejos também têm que ser ponderados, né? Coisas que realmente são saudáveis para a gestação. Deu vontade ali de comer um presunto com pão? Come o presunto com pão. Deu vontade de comer alimentos que, às vezes, não comia antes da gestação ou que comia e parou? É tudo normal. Nesse período, a progesterona aumenta muito. Tanto o olfato quanto o paladar da mulher tem alterações que não tem problema nenhum. Tá doido. É muita coisa, né? É muita coisa e cada período deve ser visto com muito cuidado e muito carinho. Tá certo. Bom, então, você que tá grávida aí, preste atenção. Não vai pedindo, assim, sei lá, melancia, fazer um sanduíche de pão com melancia, que acho que não vai ficar muito gostoso. Não combina muito. E por segundo, que não pode apertar, né? Mas tudo bem. Carolina Chaveiro da Silva, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado mesmo. Tenha aí um excelente 2022 e que seu nenê nasça, pelo menos, perfeito. O resto, a gente se vira. Muito obrigado. Obrigada e bom dia. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase. O caminho mais curto para se fazer muitas coisas é fazer somente uma coisa por vez. Um grande abraço, muito obrigado. Que Deus nos ilumine, que nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada, SBT Goiânia. A informação com credibilidade, o jornalismo onde você tem voz. Jornal do Meio Dia, logo mais às 11h40. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.